Oi, gente! Seja bem-vindos ao canal Karine Pissan. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar para engajar esse vídeo e trazer mais gente aqui para fazer o canal crescer. A música de hoje, gente, ela faz parte do meu repertório, é música da minha autoria e é do CD que eu fui, no Raul Gil. É, gente, esse aqui é o CD mais de mil vezes do Raul Gil, quando eu fui. Procura aí Karine Pissan, Raul Gil, que vocês vão ver ele mostrando esse CD. E o que eu vou cantar para vocês é uma música desse CD com um arranjo novo, que é A Como a Luz do Sol. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo aqui? Bora! Um, dois, três, já! E dance! Se você voltar, eu vou estar. Vou sentir uma emoção do meu coração De poder te encontrar Nosso amor É como a luz do sol Que ilumina A nossa paixão Então venha E não tenha medo Vamos contar para o mundo Nosso segredo Então venha E não tenha medo Vamos contar para o mundo Nosso segredo Oh, que o amor É como a luz do sol Que ilumina Vão curtindo aí, gente Curte, 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 deixa seu comentário, compartilha Traz mais gente pra cá Vou sentir uma emoção No meu coração De poder te encontrar Nosso amor É como a luz do sol Que ilumina A nossa paixão Então venha E não tenha medo Vamos contar para o mundo Nosso segredo Então venha E não tenha medo Vamos contar para o mundo Nosso segredo É isso gente, esse foi o vídeo de hoje Tomara que vocês gostem dessa música Lembrando que ela faz parte do CD do Raul Gil Aqui, eu participei do Raul Gil Mostro aqui mais uma vez pra vocês terem certeza Só procurar a carinha e a pessoa que vocês vão me vendo Raul Gil cantando Aqui o coração me diz, tá gente E pra mostrar também que como eu sou contora há muito tempo Esse aqui é o CD Amor Virtual Quando eu tinha 15 aninhos É, estão tudo nas plataformas digitais Viu gente E eu vou pegar o outro aqui Ó o barulho Que é o Revanche Que é o último que eu lancei Que também está em todas as plataformas musicais Procurem carinha e pessoa que vocês vão achar os três Que Deus abençoe a cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijos Até mais gente Em nome do Senhor Jesus Tchau, tchau